A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sónia Matias, Ana Rita, bonitas que vocês estão. Sónia, eu sei que é difícil de falar de uma corrida de touros, antes de entrares na arena, mas qual é o teu estado de espírito de touros? Estou ótima, estou tranquila. Não só por ser uma corrida de grande prestígio, um cartel com touros que certamente vão dar tudo por tudo para triunfar e aqui a Nazaré tem um público fantástico. Oxalá que corra bem a todos, seja uma grande noite de touros e também para os espectadores em casa. Já viste o tour que vais lidar? Tens alguma informação sobre ele? Já estive no sorteio e agrada-me. Acho que o curro no seu todo é um curro bastante agradável e que a partida irá proporcionar um espetáculo bom para todos os espectadores, tanto aqui como em casa. Obrigada, Sónia. Ana Rita, nervosa? Sim, sempre. Estou sempre um pouco nervosa. O que é o touros de Portugal e a Espanha é muito diferente entre os dois países? É lógico que o meu país é sempre diferente porque estou no meu país, não é? E em Espanha também gosto muito de oriar, mas é mais complicado porque lá tem que se matar e é mais difícil. Muito obrigada e boa sorte, José Cáceres. Muito bem, estão lançados os dados para a corrida desta noite. Vamos ter então muitos cavaleiros em praça, todos eles com enorme potencial. Verdade, Vasco Lucas? É verdade, José Cáceres, pois hoje vamos ter um cartaz que tem motivos de interesse profissional, aliás, como qualquer cartaz, mas hoje temos três cavaleiros da recente alternativa em competição com três já, digamos, de mediana longevidade. E temos também uma ganaderia de postim e temos dois grupos de focados daqueles que vêm triunfando ao longo da temporada. Mas mais importante que isso, quanto a mim, é o ambiente único e incomparável desta praça do sítio da Nazaré. É como se aquele panorama avassalador de terras, casa e mar, onde se sente o regiro da natureza, passe para estas pancadas, onde o público tem um comportamento muito especial, vibrando com todas as incidências da lita. É bem verdade, e esta corrida tem lugar numa altura em que decorre aqui na Nazaré, as festas em honra de Nossa Senhora da Nazaré. O espetáculo desta noite é promovido pela Casa do Pessoal da RTP, numa parceria com a empresa do Campo Pequeno. Bem, José Cáceres tem ao meu lado o organizador desta corrida, Rui Vento Vasco. Olá, muito boa noite. Tudo a posto? Algum drovesismo? Não, alguma preocupação de que seja um bom espetáculo, que os toureiros possam estar a um nível que toda a gente pretende. Mas, sobretudo, contemos porque temos um cartel que tem muito a ver com aqueles toureiros que fizeram méritos, que já triunfaram durante a temporada, e dar oportunidade àqueles que têm desenvolvido uma boa temporada, que têm chamado a atenção noutros locais, e a empresa do Campo Pequeno está aberta, efetivamente, a dar oportunidades àqueles que justificam e, sobretudo, aos jovens que revelam valor para que tenham uma continuidade na sua atividade. E essa é a expectativa desta noite, com um ambiente ótimo de temperatura, com a presença de público menos, talvez, daquilo que desejaríamos, mas o importante, eu agora, creio que neste momento é, de facto, que se viva um grande espetáculo, que o público desfrute, e, sobretudo, que, uma vez mais, a empresa do Campo Pequeno está aberta e está preocupada com o futuro da festa. Oi, esta praça tem uma mística muito própria? Muito, muito especial. Eu penso que é uma praça única, é uma praça que tem uma particularidade, uma genuidade única. Eu recordo ter toriado aqui muitas vezes, e sentir o público muito perto, e, no caso concreto, estamos numa praça em que o artista e o público estão completamente unidos um ao outro, e isso é uma transmissão única, e é uma praça que, efetivamente, faz com que seja uma praça distinta. Nós, Campo Pequeno, temos muita satisfação nos dois anos que levamos a praça nesta gestão, efetivamente, vivemos uma época difícil, uma época de crise, uma época em que temos todos que, os taurinos, sobretudo, preocupar-nos em criar condições para que, efetivamente, possamos proporcionar ao grande público o acesso à vinda de espetáculo e criar grandes espetáculos. Muito obrigada. Muito bem, estão, então, lançados todos os dados da corrida desta noite. Resta saber como é que vão sair os toiros, estes toiros que vieram da ganaderia do engenheiro Luís Rocha, uma ganaderia de muito prestígio, uma ganaderia que tem dado excelentes produtos à Festa Brava Nacional. Nos últimos anos, tem sido nomeada várias vezes para galardões no Campo Pequeno, tem tido excelentes exemplares a serem lidados nas Praças Teiros de Portugal, e de certo que hoje não irão defraudar as expectativas da corrida que temos. Uma corrida que irá decorrer, como já disse, por ocasião das festas em honra de Nossa Senhora da Nazaré. Está praticamente tudo a postos, vamos então ver como é que vai decorrer o espetáculo, mas uma vez que falávamos dos toiros e das expectativas que rodeiam a corrida, não há nada melhor do que ouvir aquele que sempre os acompanhou ao longo dos anos no campo, o maioral da ganaderia. Fernandes, Carlos Fernandes dizia, eu que está aqui já ao meu lado. Olá, boa noite, Carlos. Esta é uma vida, a vida de maioral, é uma vida dura, mas também muito bonita. É, é muito bonita, é uma vida dedicada ao campo e à criação de toros bravos. Como é que é o dia-a-dia do maioral? O dia-a-dia é desde que o sol nasce até que a noite venha, da roda dos toros e das vacas e tratando de tudo, né? Tudo bem com os toros de hoje, quais são as suas expectativas? Eu julgo que sim, eu estou com uma grande ilusão na corrida, após um grande triunfo que tivemos no Campo Pequeno, espero que esta hoje vai investir também e que vá transmitir para o público. Muito obrigada. Olha, Helena, pergunta lá aí ao maioral, qual é que é o toro preferido dele? Vou-lhe perguntar, Carlos Fernandes, o Zé Caças perguntava, qual é o seu toro preferido para esta corrida? Eu aposto muito no 23. Muito obrigada. O 23, já vamos conferir exatamente em que lugar irá sair, já ouvimos também o cornetim, a corrida de hoje é dirigida pelo diretor de corrida, Ricardo Pereira, assessorado pelo médico veterinário, doutor João Maria Nobre. Esta Praça de Toiros da Nazaré, apesar de não estar localizada no coração da nossa festa, no Ribatejo ou Alentejo, tem um longo historial. Foi inaugurada exatamente no final do século XIX, em 1897, mais exatamente, Francisco da Silva Castro, que foi o arquiteto, autor do projeto desta praça. A corrida de hoje é brilhantada pela banda, pela banda da Nazaré que ouvimos. Banda Filarmónica da Nazaré, cujo maestro é José Maria Pequicho. A sua atividade engloba a participação em muitas festas, rumarias, festivais de bandas e, obviamente, também em muitas corridas de toiros. A imagem, Ricardo Pereira, diretor de corrida. Corrida de hoje, que conta com a participação do médico veterinário, doutor João Maria Nobre. Numa altura em que, em praça, já estão os forcados dos dois grupos. Grupo de forcados amadores de Alcochete e também grupo das Caldas da Rainha, e entram também as quadrilhas dos bandarilheiros. Hoje, Vasco Lucas, temos uma temperatura bem agradável, uma noite magnífica para assistir a uma grande corrida de toiros. Estamos, efetivamente, no verão. E aqui na Nazaré, às vezes, é complicado. O vento sopra durante a noite, mas hoje não. Temos, de facto, um clima estival. Às vezes faz-se sentir algum nevoeiro, algum frio até, mas hoje impecável. Não, na tarde do verão, bem próprio do símbolo da Virgem, com a cor própria deste símbolo, que é o azul do céu. Hoje, que é dia de São Sálio e dia de Santa Regina, estão todos os ingredientes lançados como uma grande leite de toiros. Em praça já estão os Cavaleiros. Plano magnífico de uma praça repleta de artistas para uma grande corrida de toiros. Já para adiantar, podemos dizer que, relativamente aos cavalos que estão efetuando as cortesias, que o Marco José monta o trigo, o cavalo Companhia das Desírias, a Sónia Matias, o Mão Forte, um cavalo com o ferro do Luís Roscinoli. Temos agora na imagem os dois cavalos referidos. Marcos, Bastinhas, montando o Vingador, um cavalo com o ferro do frio. O Manuel Teles Baixos, que vemos ali ao fundo, montando o Romano, um cavalo de Portigão Costa. Agora o Filipe Gonçalves, montando a Beyoncé, uma égua também com o ferro do Ortega Costa. E lá ao fundo, finalmente, a Ana Rita, que monta o Sábio, um cavalo com o ferro, Oliveira Martins. Aproveitamos também para informar que, como é habitual nas corridas de touros da RTP, hoje também vamos oferecer bilhetes para uma corrida. Vamos oferecer convites duplos, e não é exatamente para uma corrida qualquer. Vamos oferecer bilhetes para o Campo Pequeno, em Lisboa. Em 2011, aqui nesta Praça de Touros da Nazaré, realizaram-se cinco espetáculos e lidaram-se 31 touros. Corridas completas de Maria, Guilmar, Cortes Moura, Vinhas e Santa Maria, uma repartida entre São Turcato e Pinto Barreiros, e mais seis touros de várias proveniências que participaram num concurso de ganaderias. Há pouco estive aqui a conferir, aqui nos meus apontamentos, segundo indicações do Carlos Fernandes, o experiente maioral da ganaderia do engenheiro Luís Rocha, segundo ele, o touro melhor da corrida poderia ser o número 23. Pelo que pude aferir, parece que esse é o terceiro touro da noite, e vai tocar em sorte, exatamente, ao Cavaleiro Filipe Gonçalves, ele que não tem tido muita sorte nos sorteios. Plano dos Bandaralheiros, diretor de corrida saudando, chamados peões de brega, auxiliares de lide dos Cavaleiros. Lembramos que esta noite também temos aqui a presença de Joaquim Silva e Gabriel Silva, são eles os campinos de serviço. Os cabrestos desta noite, o jogo de cabrestos, pertence à Casa Agrícola, herdeiros de Manuel José da Úrsula, Vasco Pinto e os amadores de Alpeceta. É vez de se retirar, por fim, o grupo de forcados amadores das Caldas da Rainha. Mas, ao iniciarmos esta noite, não podemos deixar de evocar o forcado Nuno Carvalho do Aposento da Moita, que no passado dia 30 de Agosto, sofreu uma grave lesão na coluna, quando tentava pegar exatamente um touro no Campo Pequeno em Lisboa. A taurumaquia, tal como a vida, é feita de fatalidades e também de glória. Glória exatamente ao homem, ao forcado, esse símbolo da coragem nacional, às vezes incompreendido por quem nunca vestiu uma jaqueta, por quem não sente e por quem não vive a festa brava como nós. O forcado é, sobretudo, valentia e, por isso, Nuno, não te pedimos nada de especial. Pedimos-te a valentia que já tens para suportar esta cornada da vida. Já te vimos fazer as mais brilhantes pegas, vencer os toiros mais difíceis. Agora, agora, força Nuno, ânimo, estamos todos contigo nesta pega importante da tua vida. Então, mais uma vez, boa noite a todos, sejam bem-vindos. E vamos dar início à nossa corrida desta noite. O primeiro da noite, que é o número 14, pesa 470 kg, e vai ser ligado pelo cavaleiro Marco José. Tal como anunciado em praça, vamos ter, então, a abrir a corrida de hoje, este cavaleiro. Chama-se Marco José, vai lhe dar o primeiro toiro da noite. Marco José, que é cumprimentado pelos seus colegas, que compõem o cartel desta noite, ele que monta o cavalo Oasis. Cumprimenta o diretor de corrida, e ao que parece, vai brindar a livre. Vamos ver a quem. Maestro, pela simpatia que tenho por si, e por todos os momentos que nós passámos a retoriar juntos, que foram alguns, que a gente tem que fazer retoriar consigo, pela aficiência que tenho, pela oportunidade que me deu de retoriar aqui, voltar e que a abraça da Nazaré, é tão carismática, com tanto significado para mim, que é brindar a livre desta noite. Boa sorte. Obrigado. Boa sorte. Obrigado. O brinde de Marco José, Rui Bentevastos, matador de toiros, retirado, também diretor das atividades tauromáquicas, da empresa do Campo Pequeno. Marco José, que teve como padrinho de alternativa, Paulo Caetano, tirou-a exatamente a 6 de julho de 1995, na Praça de Toiros de Lisboa. Foi há 17 anos, e foi na 31ª Corrida TV. Portanto, um afilhado da RTP, o Marco José. Monta o oásis, um cavalo-lazão, árabe, como já foi referido, por José Caças. Marco José, que já este ano atuou para as câmaras da RTP, em concreto, na corrida que transmitimos das Caldas da Rainha, onde rubricou uma atuação bem positiva. O seu toureio é atrevido, ousado, e habitualmente interage muito com o público. A imagem do primeiro touro desta noite. E aí está em praça. Chama-se Messejana, 470 quilos, número 14, nasceu em fevereiro de 2008. Vimos as primeiras investidas do Messejana, Encontra ainda alguma surpresa neste ambiente. Parece exatamente do primeiro ferro para que se possa fixar ao cavaleiro. O touro anda pelos médios, anda a banto, isto quer dizer que ainda não se sucosou, ainda não galopou, anda... Ainda muito estranho. Anda a chuto, tentando enterar-se de tudo o que está à sua volta. O Marco tenta chamar-lhe a atenção. Faz que o Lucas está cravado o primeiro ferro desta noite, cumprido por Marco José. Vamos ver se o touro abre um pouco mais. É sempre um ferro, digamos, de rotina, enquanto o cavaleiro tenta-se aperceber a reação do touro. Mas para já o touro tem indicações algo negativas, pois ainda não se fixou bem no cavalo e no cavaleiro. Continua esparramando a vista, como se costuma dizer, isto é, sem se fixar no antagonista. A corrida desta noite não é uma corrida muito pesada, os touros rondam uns 500 quilos de peso, mas é uma corrida que apresenta a idade. Todos os touros da noite têm os 4 anos cumpridos e os touros da segunda parte têm praticamente 5 anos cumpridos. O cavaleiro Marco José opta por mais um ferro comprido. O touro realmente não sai ali daquela zona dos médios. O touro continua sem estar fixo. O touro continua sem estar fixo. E não tem nem vestido a franca. Andar chuto, a passo. Emparelha-se por vezes com o cavalo. Põe-se ao lado do cavalo. Isto é o emparelhar, é andar ao lado do cavalo, sem propriamente se adiantar, como as intenções, mas anda sem... sem firmeza ao lado do cavalo. Este ferro acabou por não ficar. A opção do Marco é realmente gravar três ferros compridos. Aí está ele. O touro reservado ali a meter a cara com algumas dificuldades. O touro não se emprega na reunião, não é voluntarioso, nem vestida. Ia criar aqui algumas complicações ao cavaleiro Marco José. Vamos ver como é que irá ser o desenrolar da LIDE. Nesta altura o cavaleiro apresta-se para trocar de montada e trazer um novo cavalo para os ferros curtos. Chegou então a altura de lançar o nosso passatempo de hoje. Não se esqueça que oferecemos bilhetes para a corrida de gala à antiga portuguesa que irá ter lugar a 4 de outubro no Campo Pequeno em Lisboa. Mas para participar neste passatempo tem que responder a uma pergunta. E a pergunta de hoje é a seguinte. A pergunta é qual o termo usado para designar a delimitação da arena numa praça de toiros. Eu repito a questão de hoje. qual o termo usado para designar a delimitação da arena numa praça de toiros. Tem 3 opções de resposta. Opção 1 trincheira Opção 2 vedação e opção 3 cerca. Aí está a pergunta. Marque 760 100 456 3 opções de resposta. O custo de cada chamada é de 60 cêntimos mais IVA. Temos convites duplos para oferecer. Entretanto, Marques José já monta o girassol um cavalo russo com luz ao árabe que foi do regionador espanhol Raul Martim Burgos um cavalo que alusa normalmente carinas soltas como é o caso hoje em dia um cavalo que tem praças de branco um cavalo que ativa ao público entretanto há ali umas reações do tour José Cáceres que eu quase afirmava que há ali um defeito de visão não é só poucas ganas de investir mas olha o momento em que ele perde e daí o emparelhar-se às vezes com o cavalo sem tentar cortar terreno então o tour que em este momento não está a ver bem naquilo que vai este lenço é o sinal para que toque a banda da Nazaré realmente os defeitos de visão são são frequentes infelizmente também nesta raça na raça brava de Lido existem em concreto fundamentalmente três tipos de defeitos os mais característicos que muitas vezes não são facilmente detectáveis existem uns que veem mal somente ao perto outros touros que veem somente mal ao longe e outros que podem até ver mal ao perto e também mal ao longe todos eles exigem um diagnóstico rápido e objetivo do toureiro para que melhor que ninguém possa dar pelo problema e contornar as dificuldades e o touro a adiantar-se e depois a carregar forte sobre o cavalo o girassol penso que bonito bonito este recorte agora do marco do marco e do seu cavalo o girassol 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 o cavaleiro que esta temporada nos aparece moralizado e quando não está de facto recuperar aqueles postos que já teve algumas temporadas atrás é sem dúvida é um touro um touro estranho um touro que pode ter defeitos de visão vemos Pedro Pinto apoderado do cavaleiro a incentivá-lo a pedir-lhe mais e mais a este o papel dos apoderados Marcos José foi sensível aos apelos do seu apoderado e aí está a cravar mais um ferro ou optar por mais um ferro pede também para que o seu bandaralheiro não dê mais cabotazos nos touros no touro em particular neste Messejana o primeiro da corrida de hoje o touro agora parece que já abandonou um pouco mais a zona dos médios já tem uma outra tendência para para tábuas aqui já não é só propriamente visão é também caráter e alguma menor bravura digamos assim bonito este ferro de Marcos José a surpreender tudo e todos até o touro com este bom ferro em sorte violino devemos passar pelo pitão esquerdo do touro e bonito a todo alto a ficar este ferro em sorte violino para já Vasco Lucas a corrida a começar com algumas dificuldades mas isto é mesmo assim mas o que interessa é que quem lida aos touros que esteja como se diz na gíria por cima deles foi o caso de Marcos José eu julgo que o Marcos entendeu bem o touro e contornou as dificuldades o tal emparelhamento o tal relativo adiantamento do touro na altura da sorte e até este ferro de violino sendo um ferro de adorno foi bem concebido porque surpreendeu o touro e equilibrou pelo lado contrário à tendência que ele tinha de se adiantar o touro habituado que estava a que o cavaleiro passasse pelo pitão direito foi surpreendido quando ele o abordou pelo lado contrário agora Marco opta por um ferro de palmo uma bonita rosa para talvez culminar esta sua atuação de hoje a esta altura mais reservado a fixar-se aqui nos terrenos das tábuas muito na sua crença natural na zona dos burros e agora a custar a custar muito sair daqui bem a levá-lo a levá-lo com o cavalo para os médios para que então deixe o ferro há que chamar-lhe a atenção porque ele continua tal como no início da lead muito distraído o touro tem uma investida desconcertada há ali qualquer coisa de estranho no momento em que põe a cara é também curioso ver como é que este touro se vai portar para os furcados é a minha grande expectativa de facto para confirmar aquelas previsões de uma menor capacidade de visão é como ele vai reagir agora ao furcado agora o Marco o Marco distraiu-se mas o é tal arrancada extemporânea do touro que não vai bem fixo em nada vai com esparramando a vista e ao sabor das tábulas porque de facto não há dúvida que este touro falando mais é a tal dose de mansidão que procura o refúgio das tábulas e agora vinha a caminho delas e acabou por colher o cavalo e o cavaleiro estava ligeiramente distraído e no seu caminho vamos ver quem vai pegar este touro já vamos saber quem é o furcado da cara uma coisa sabemos em praça vai estar o grupo de furcados amadores de Alcoxete o brinde ao furcado Nuno Carvalho do aposento da moita Pedro Viegas é o furcado da cara grupo de furcados amadores de Alcoxete Cabo Vasco Pinto vamos então ver como é que este touro se vai portar então na pega por via das dúvidas seria bom usar esse instrumento muito importante que é a voz falar com o touro o touro não não pôs mal a cara veio talvez um pouco por baixo houve ali alguma incapacidade do furcado em abrir as pernas mas para já não concretizada a primeira tentativa a primeira pega da noite e ouvimos perfeitamente as indicações do cabo Vasco Pinto dizendo que o furcado tem que recuar mais que o touro de facto ele mandou pouco na investida e o touro acabou por meter a cara lateralmente e por baixo mas é um furcado muito jovens de Pedro Viegas calma calma e agora sim uma pega rígida do Pedro Viegas com bons braços está assim consumada a segunda tentativa a primeira pega da noite grupo de focados amadores de Alcochete uma pega que não foi fácil o touro veio a pedir messas ao longo da viagem derrotes não muito exuberantes mas frequentes e rígidos focado a ter que se empregar tal como o grupo para levar vencido este Messejana 470 quilos e o Vasco Lucas acabou por não pôr mal a cara ele agora foi um furcado colheu bem as indicações do seu cabo toriou-o bem recuou com ele e fechou-se rigidamente aliás isto é um furcado que revela potencial já este ano vimos fazer uma belíssima pega em Samora e passar sem nunca virar a cara um mau furcado na corrida que transmitimos do Montijo com os todos espanhóis da Rússia é verdade essa foi uma uma corrida muito dura para os furcados em praça nessa altura os amadores de Montijo e também os amadores de Alcochete Helena está aí o Marco ao pé de ti está sim olá boa noite Marco com comentário à sua lida olha eu penso que foi uma lida em crescendo porque o touro saiu com algumas dificuldades tive que perceber o touro ele humilhava muito depois perdia um bocadinho ali o sítio ao cavalo adiantava-se um bocado mas eu penso que foi bastante positivo e as pessoas saíram satisfeitas pode ir então dar a volta obrigada Zé o Marco diz exatamente que o touro se perdia ali um pouco é verdade tivemos essa sensação que havia ali a par de alguma mansidão e falta de classe digamos mas havia feito qualquer divisão em que o touro perdia ali o engano a determinada altura estouros desta noite que pertencem à ganaderia de Luís Rocha que tem a sua antiguidade registada no ano de 1981 quando lidou uma corrida em Vila Nova da Barquinha no entanto a sua data de fundação aparece registada em 1975 com rezes de Varela Cruz e Cabral Ascensão mas ao fim ao cabo Vasco Lucas em termos de origem e genética o que é que é esta ganaderia do engenheiro Luís Rocha podemos dizer em termos gerais que estão vários ramos do encasso de Parladé já começou com Vacas Varela Cruz Cabral Ascensão mas também com Vacas de Charrua David Ribeiro Teles e de Andrade Salgueiro e isto tudo agregou machos de Charrua David Ribeiro Teles e posteriormente de Brito Paes portanto tudo dentro do mesmo ramo do encasso de Parladé é realmente um encasso que existe muito em Portugal figura em muitas das ganaderias portuguesas mas que apresenta digamos assim nuances diferentes consoante o ganadero e a seleção que é feita estes toiros do engenheiro Luís Rocha são toiros que saem habitualmente com bravura com nobreza mas também a pedir contas não são toiros propriamente muito fáceis para cavaleiros nem para forcados é verdade que sim e às vezes não tem um tipo morfológico muito definido porque referimos aqui que eles têm estes vários ramos de Parladé e se podemos dizer que aqui na linha mais escura teremos os toiros as vacas de Varela Cruz o Charro e da Vitelles que vêm do Camero Cívico Pinto Barreiros temos também o Andrade Salgueiro que tinha o Urquilo temos o Cabral Ascensão que já tinha uma mescla Soler e portanto há aqui várias mesclas e daí há uma certa heterogeneidade no tipo dos toiros de Luís Rocha embora posteriormente nos últimos anos se tenha fixado mais no encasso de Pinto Barreiros Oliveira Irmãos através do Davi Ribeiro de Teles e do Brito Paz mas sem dúvida nos últimos anos esta ganaderia tem proporcionado excelentes noites de toiros esperemos que esta seja mais uma delas estamos em direto desta bonita praça do sítio da Nazaré numa altura em que o cavaleiro Marcos José juntamente com a sua quadrilha composta por Francisco Paulino e António Lázaro na companhia do forcado Pedro Viegas dos Amadores de Alcochete se encontram a dar a volta à arena recolhendo os aplausos deste público carinhoso da Nazaré e como curiosidade o António Lázaro é filho de um antigo banderilheiro da Chamusca também de nome António Lázaro que curiosamente se despediu daqui na praça ator do sítio do sítio do sítio aliás isto é uma família de toureiros estes Lázaro da Chamusca ele também teve um irmão o Carmo Lázaro que foi peão durante muitos anos do Manel Jorge da Oliveira seu tio Joaquim Lázaro que foi um promissor noveleiro nos anos cinquenta é um apelido com história chamusquense estes Lázaro último cumprimento entre os artistas já de seguida vamos ter a atuação da cavaleira de Sónia Matias ela que tem vindo a fazer uma uma boa temporada há que afirmá-lo mas também não faltando à verdade também se constrói que não tem tido muita sorte com o papel de mortalha dos sorteios quer isto dizer que não tem tido muita sorte nos sorteios mas como vulgarmente se diz não há bem que sempre dure nem mal que nunca acabe e talvez hoje lhe saia um touro bravo e nobre bem o mereço porque é das tais artistas que nunca vai abaixo no aspecto moral é uma cavaleira de facto com uma valentia extrema e com umas ganas de triunfo que sobrepassam todos estes a menor sorte que às vezes tem no sorteio na sorte também tem tido alguns artistas da nossa festa já fizemos uma referência ao Nuno Carvalho mas esta tem sido uma temporada particularmente dura para cavaleiros e também para muitos forcados infelizmente na verdade sim mesmo agora o Marcos Bastinhas vai hoje reaparecer depois de uma colhida já faltou alguns compromissos temos neste momento um forcado cruz que foi operado também uma vértebra e agora neste momento a Soria vai brindar enfim vários acidentes pode entrar mas podemos concluir que estávamos a falar que esta temporada tem sido uma temporada dura para cavaleiros e forcados e estávamos a nomear alguns dos exemplos é verdade e aí e ainda ontem por exemplo na Praça Tojo do Campo Quente tivemos o cabo do grupo da Chamus com o Nuno Marcos com o braço fraturado depois de executar uma pega falávamos também do Marcos ele que digamos reaparece aqui esta noite ele que teve uma queda muito aparatosa no passado domingo na Praça Toiros de Montemor isto só vem provar que de facto a Festa Toiros não é uma simples representação teatral pois aqui existe efetivamente o risco da tragédia a arte e a emoção o triunfo de acolhida marcam a sua presença conjuntamente com o sucesso e sucesso é realmente aquilo que esperamos não só para esta segunda lida mas também para todos os artistas que estão presentes no cartel desta noite toca o cornetim de serviço esta noite Álvaro Pequicho e aí vemos o segundo toiro da noite chama-se Luzio 500 kg número 30 nasceu em março de 2008 e para enfrentá-lo Sónia montando o Vivaldi o cavalo com o ferro mexicano de Ramon Serrano o cavalo que foi como já temos referido Diego Ventura e hoje faz parte da quadra de Sónia Matias que utiliza para receber os toros no toureio atual existe a tendência de usar diferentes cavalos para diferentes momentos da lead inicialmente e como é o caso para a fase de ferros compridos ou de saída como se costuma dizer utilizam-se cavalos mais poderosos mais ágeis e velozes para para digamos poderem parar os toiros cavalos também que tenham esta capacidade de se poder dobrar e rodar num palmo de terreno para para vencerem as acometidas ainda bruscas dos toiros quando acabam de sair este também anda ali um pouco ao lado da montada o touro disperso e distraído vem só muito bem Sónia primeiro ferro a analisar e a ver as reações do touro todo o que acudiu forte uma recarga forte após o ferro com umas meias arrancadas algo disperso quando mete a cara parece humilhar o que é um bom presságio agora o bandalheiro Ricardo Pedro toca-lhe do outro lado para o fixar Sónia vem para aqui o touro algo andarilho muito bem o touro também não está a dar muito sítio digamos assim mas Sónia a fazer recurso de um dos seus grandes atributos de desembaraço é verdade é verdade o sentido lide o sentido até de eleição dos terrenos Sónia Matias tem isso tudo a partir de agora é que vamos ver como o touro vai reagir porque estas é natural que o touro de seguida apresente reações investidas indefinidas porque ele está três ou quatro anos de vida presenteira no campo depois é encerrado algumas horas sai a um roedo com um ambiente multicor e ruidoso num terreno desconhecido e é evidente que o stress do momento conduzirá reações intempestivas e muitas vezes indefinidas até que se oriente na acessão da sua bravura isso é fundamental é fundamental dar tempo para que o touro reaja já vemos Sónia que traz um outro cavalo para a fase de banderilhas curtas aqui neste caso o sultão e nesta fase aparecem as estrelas das quadras os tais cavalos artistas com as abordagens mais destemidas aos touros são cavalos habitualmente mais harmónicos digamos assim e também mais habilidosos é o caso deste sultão é verdade apesar da sua dimensão ser um cavalo robusto um cavalo bastante alto com muita altura mas é um cavalo harmonioso e com sempre dois tours e que se cobra com facilidade muito bem faz que Lucas um bom ferro de Sónia Matias vamos ver na repetição uma abordagem frontal e depois a deixar o ferro a todo alto o touro promete o touro abriu o touro é voluntarioso o touro recarregou depois do ferro até alcançou o cavalo este cavalo é poderoso como já dissemos e com muitas faculdades a um puro sangue lusitano da Associação de Criadores da Avega não se esqueça que estamos a oferecer bilhetes para o campo pequeno para a corrida de gala a antiga portuguesa cujo cartel ainda não está fechado isto porque a empresa de Lisboa aguarda ainda as atuações de hoje e dos próximos dias para depois contratar os artistas para a corrida digamos assim em função do mérito marca então 760-100-456 a pergunta é qual o termo usado para designar a delimitação da arena numa praça de toiros opção 1 trincheira 2 vedação e 3 cerca e a Sónia vai em crescente indicação dada após este ferro pelo diretor de corrida Ricardo Pereira para que toque neste momento e mais uma vez a banda filarmónica da Nazaré muito bem a contornar as dificuldades uma arrancada assim um pouco extemporânea deste toiro deste luzio e a Sónia a dar a volta à situação é de facto tem um sentido lido e muito bom a Sónia Matias com todo o seu atrevimento e sabe eleger os terrenos sabe atacar frontalmente os toiros e até confiá-los para-se depois que começou a banda investida e tem vindo em crescendo porque Sónia tem escolhido bem os terrenos e tem confiado o toiro estamos sempre a primazia das arrancadas a baleira a baleira opta agora por deixar o ferro de palmo a altura em que o toiro persegue com alguma codícia transmitindo alguma seriedade esta lida e também emoção o toiro que vai mesmo para colher o cavalo um bom um bom ferro de palmas de Sónia Matias portanto primazia de arrancada arriscando e consentindo mais uma vez também magnífica a prestação deste cavalo sultão uma altura em que cada cavaleiro presente no cartel só tem a possibilidade de lidar um toiro há que jogar com os melhores cavalos para que Alito possa correr da melhor forma parece que apostava que Sónia vai buscar o atrevido é aquele cavalo por sangara que conecta tão bem com as bancadas e com o povo e afinal não foi buscar cavalo nenhum é uma sensação que Sónia tinha feito de sinal que iria por mais um ferro mas não a todos os forcados que se magoaram esta temporada em meu nome e em nome do grupo forcados amadores das caldas da rainha vos brinda esta perna corroborar aquelas palavras de há pouco em que fazíamos referência ao elevado número de forcados ítimas de alguns acidentes e colhidas nas praças toiros de Portugal o brinde de Mário Cardeira é ele que vai para a cara deste toiro de nome Lusio com 500 quilos que acabou por ser lidado pela cavaleira Sónia Matias toiro com raça com transmissão vamos ver como é que se vai comportar agora na pega Mário Mário Cardeira é um dos forcados com mais confiança digamos na elite dos caras do grupo das caldas tem pegado praticamente todas as corridas de responsabilidade o toiro a vir pronto mas o forcado a não se conseguir fixar felizmente não passa nada está em forma para uma segunda tentativa revemos aqui o toiro vem algo descomposto e não vem fixo com o forcado e depois não põe a cara da melhor forma não humilha dá-lhe a pancada alta como se costuma dizer até parece que tem assim uma arrancada mesmo quase à cara pelo menos ao peito não apeteceu de facto o engano neste caso em vez de um homileto ou de um capote é a cintura do forcado quando o leva toriado o toriador lhe mata a escada e vem acima cita de meia praça Mário Cardeira o toiro já aparenta algum cansaço mas isto é tudo muito relativo depois quando chega o momento da pega muitas vezes empregam-se e vendem cara a luta o toiro é rijo na forma como põe a cara voltou a fazer a mesma coisa humilha ligeiramente mas vem logo rapidamente para cima passa aqui no capote de José Rossiano e vamos ver agora como é que ele põe a cara aqui também o forcado teve alguma dificuldade em tirar os braços para se fechar com o toiro vemos numa outra perspectiva é o toiro mete a cara ligeiramente alta e o abel tenta fechar-se a corna é o toiro em sarilha ali e não deixa que ele fixe os braços na corna o toiro o toiro que não ofereceu muitas facilidades a cavaleira Sónia Matias também não está a ser também não está a ser propriamente uma pera doce para o grupo das caldas cita o recado novamente de meia praça agora com as ajudas um pouco mais carregadas o toiro raspa e prendita agora o toiro o cara também rija o toiro não é não é só a complicar-se a situação eu julgo que agora era a altura de mudar o terreno ao toiro já se repetiram as tentativas na mesma linha de enfiamento de sítio e de viagem do toiro que agora havia que mudar-lhe o terreno para ver se ele obedece da transforma não houve neste caso devido acoplamento entre toiro e forcado concluída a quarta tentativa esta pega já com o grupo todo em cima de recurso havia que resolver o problema e teve bem o grupo uma pega a passar porque a situação começava a complicar sempre a empregar-se muito e e empurrar com muita com muita força vemos aqui de forma como o grupo muito perto do forcado da cara mas vamos ouvir então as reações da cavaleira Sónia Matias vamos ouvir sim Sónia comentário é assim estou feliz acho que foi uma lida esforçada o toiro era um bocado complicado mas vou estreitar a altura não só eu como os cavalos que tenho uma excelente quadra e posso dizer que estou satisfeita diante do oponente que tive estou satisfeita dei tudo por tudo torié com garra compaixão como sempre por isso estou feliz tudo bem Sónia obrigada obrigada Zé Cáceres está feliz e tem razões para isso agora vemos Maurício Duval ele que é responsável por um programa do canal memória da RTP programa vamos aos toiros numa altura em que também vemos agora Sónia junto do seu pai Possidónio Matias e planos também de aficionadas possivelmente desta zona da Nazaré ou de outras zonas do país e do mundo porque esta terra da Nazaré é terra de muito turismo cumprimento a Rui Bento e o forcado Mário Cardeira que ao que parece não irá dar a volta penso que é uma atitude digna do forcado Penso que é uma atitude muito correta do forcado Mário Cardeira a pega concretizou-se à quarta tentativa não correspondeu às expectativas nem ao desejo certamente do grupo e então entendeu o forcado não dar a volta Nesta altura só a Sónia é que se encontra a recolher os aplausos do público juntamente com a sua quadrilha de bandalheiros Ricardo, Pedro e José Rossiano e a Helena na zona da trincheira está novamente acompanhada para ouvirmos outros amigos que se juntam nesta emissão Neste caso este é um amigo da RTP meu colega Luís Castro diretor da Casa do Pessoal da RTP boa noite Luís gostas deste ambiente que se vive aqui hoje no Nazaré? Olha, mais uma grande noite de festa com emoção com muita gente indo levada aqui nas festas da Nazaré mais uma vez tradição mais uma corrida da Casa do Pessoal que por acaso é a quarta encerramos a nossa temporada este ano embora a RTP ainda vá ter outras transmissões que irão culminar em outubro com a antiga portuguesa mas eu não posso deixar de perder esta oportunidade que tu mais de agradecer o carinho que algumas pessoas dedicaram à Casa do Pessoal nestes últimos tempos ao Henrique Borges e ao Rui Bento do Campo Pequeno ao Hugo Andrade e ao João Nuno da direção de programas ao Manuel Rosa Pires e ao Nazaré Fernandes pelas excelentes realizações que têm levado até quem nos vê do outro lado ao Vasco Lucas e ao José Cáceres pela excelência mais uma vez de todos os seus comentários ao Luís Limão a ti a beleza que nos emprestas com o carinho também que nos tens dado e dizer algo que julgo que as pessoas lá em casa não têm muita perceção as corridas de touros da RTP têm em média quase meio milhão de telespectadores quase 500 mil pessoas a assistirem em média a cada corrida com picos de 700 mil quase 800 mil pessoas é muita gente que empresta também do outro lado do ecrã o seu carinho às corridas da Casa Pessoal e às corridas da RTP por isso um obrigado a todos e a todos ao Linda e ao Nuno Figueira que hoje também reproduz esta corrida tanta gente que tem dado carinho à Casa Pessoal e que nesta altura também todos nós tanto precisamos não é? Obrigada Luís eu gostava só de fazer aqui rapidamente muito rapidamente uma homenagem é ao Nuno Carvalho ao Forcado que a semana passada teve um acidente na corrida do Campo Pequeno na corrida da RTP cujo prognóstico é de ficar tetraplégico esperemos que o Nuno consiga recuperar para ganhar alguma dignidade na vida um jovem de 26 anos ele que à força dos braços pegou mais um touro a vida pergolha esta partida a ti Nuno se nos estás a ver ou a todos os familiares aos Forcados da Moita a nossa grande a nossa grande homenagem e o nosso carinho nesta noite o nosso pensamento fica contigo Obrigada assim é que é a RTP das Melhoras ao Forcado Nuno Carvalho da RTP agora dizia o Luís José Cáceres que lá em casa são muitas as pessoas aliás milhares que nos vêem mas hoje aqui na praça também está muita gente a assistir a esta corrida é verdade palavras simpáticas de Luís Castro presidente da Casa do Pessoal da RTP a nossa parte agradecemos a amabilidade também gostamos muito de o ter entre nós porque é um aficionado conquistado por esta magnífica festa que temos em Portugal por esta festa do touro ele que se rendeu a este espetáculo é verdade e que veio aqui revelar um dado muito importante esta média de telespectadores que assistem às corridas de touros revela bem e corrobora o sucesso que tem sido as primeiras corridas deste mês de setembro norte a sul de Portugal com casas cheias em terras como São João da Pesqueira e na Torreira mais a sul em Almeirim e Montemoro Novo e ainda ontem no Campo Pequeno com uma casa cheia isto apesar de ter nos adicionados termos de suportar os insultos meia dúzia de indivíduos que à força de decreto querem querem denegrir a festa de touros temos na verdade como agora o Luís Castro revelou meio milhão de espectadores a assistir a cada corrida de touros e é isso que interessa em praça já o cavaleiro Felipe Gonçalves é ele que vai lhe dar o terceiro toiro da noite um toiro que segundo o maioral Carlos Fernandes que acabámos de ouvir no início da corrida disse que era o seu preferido vai brindar Felipe Gonçalves este brinda lá para casa é especial a um grande amigo meu que é o Nuno Carvalho que se encontra nos cuidados intensivos derivada aqui da que aconteceu no Cabo Pequeno em especial para ele e para o grupo apresenta a Moita um grande abraço e as melhoras para ele para que rapidamente se encontre junto dos amigos e junto da família muito obrigado mais um brinde sincero e sentido desta vez do cavaleiro Felipe Gonçalves Felipe Gonçalves que tirou a alternativa exatamente na Moita do Ribatejo no dia 22 de maio de 2005 Moita do Ribatejo que é sem dúvida um marco incontornável da temporada tauromáquica particularmente neste mês de setembro de 11 a 16 de terça a domingo um espetáculo por dia naquela que é a mais importante feira tauromáquica do país na terça-feira às 18 horas a feira abre com a corrida do município com Moura Salgueiro e Branco a poderem proporcionar uma grande noite sedutores e por aí adiante logo no dia a seguir teremos uma novelhada da oportunidade aos jovens e outros cartéis que já referiremos de seguida naquela que é de facto a maior feira taurina de Portugal na Moita do Ribatejo em Praça Unelo 525 quilos número 23 nasceu em janeiro de 2008 Felipe Gonçalves ele também já sofreu as inclamências da dureza do mês de agosto recolhida em França ele neste momento está a fazer fisioterapia tem um joelho todo ligado e possivelmente com rotura ligamento ter que ser posteriormente operado mas aí está com toda a sua exuberância a sua valentia montando o chanel com um pulsante do Zitano com o ferro a recém-cordeiro com o ferro a abrir ali de desta noite o coleiro que certamente não estará nas suas melhores capacidades físicas mas ainda assim vem certamente para jogá-las e o toiro a carregar forte é interessante ver o comportamento dos toiros após os ferros para ver como é que eles reagem e como é que se comportam e sobretudo e sobretudo podermos avaliar as previsões destes autênticos maestros do campo que são os maiorais das ganadias ele que tanta fé tinha neste toiro parece que está a acertar em pleno são eles na realidade que nas terras do bravo acompanham os toiros faça chuva ou sol frio ou calor os toiros podem sempre contar com com quem realmente gosta deles aqueles que dia a dia a todas as horas do dia contribuem para o seu crescimento e bem estar falamos exatamente dos ganaderos dos campinos e dos maiorais Filipe Gonçalves vai trocar de cavalo numa altura em que aproveitamos também para relançar digamos assim relembrar o nosso passatempo de hoje que é muito aliciante em casa estão convites duplos para a corrida de 4 de outubro no campo pequeno a pergunta é qual o termo usado para designar a delimitação da arena numa praça de toiros 760 100 456 tem 3 opções de resposta vamos ver 1 trincheira 2 vedação e 3 cerca ganhe convites duplos para o campo pequeno em Lisboa mas há pouco fazíamos referência à moita do Ribatejo e à sua feira taurina uma feira que já tínhamos falado de quarta feira na quinta feira é a tradicional corrida dos cavalos com 6 passanhas para um grupo que tem sido muito lembrado esta noite do aposento da moita com muita e boa competição em praça com vários cavaleiros vai pegar isolado solitário essa corrida e deve ser uma corrida cheia de emoção até pelo antecedente do que o grupo está vivendo depois no dia seguinte 6 cavaleiros vão apresentar-se na terceira corrida do fogareiro onde os grupos de Montemor e o grupo de Alcochete vão ter que enfrentar os poderosos Campos Penha isto na sexta-feira e no sábado teremos aquela que é designada a primeira corrida dos municípios com atividade taurina importante que é de homenagem às mulheres aficionadas a cavalo Sónia Matias e Ana Batista darão um mote mas também teremos Torei a pé com o moitense Luís Procuna o Torei a pé que continua no dia seguinte exatamente no domingo quando termina a feira dia 16 uma corrida goiesca num interessante mano a mano entre Henrique Ponce e Pedrito de Portugal é um cartel inusitado de facto que deve atrair a fina flor da aficion à moita do Rei Batista vamos ver como é que Filipe Gonçalves vai lidar este terceiro Torei da Noite agora utilizando o universo um cavalo da sua criação Neto Nouvelleiro Nouvelleiro este bom cavalo padreador de Arsénio Cordeiro excelente esta perspectiva em que vemos o cavaleiro a tentar pôr-se em sorte agora a encurtar terrenos a batida e a deixar o ferro um bom ferro curto este Felipe Gonçalves levantando bem o braço cravando de alta a baixo e com o Torei a corresponder continua a corresponder este Torei pensamos que até ao momento perfeitamente adequadas e corretas as expectativas do maioral não é obviamente obrigatório que acertem porque isto os Torei os Torei enganam muito e criam muitas surpresas e apesar de os maiorais conviverem diariamente com eles não quer dizer que possam prever o comportamento que os Torei irão ter no campo esta é realmente sempre uma uma grande incógnita e uma grande dúvida e também muitas vezes nós somos implacáveis com o julgamento que fazemos destes animais em que julgamos toda uma vida aqui em 15 20 minutos que é o que dura uma lida é verdade e temos tendência sempre a analisar o futuro produtor o semental o futuro de vacas aquele que não admitimos qualquer defeito e o futuro bravo às vezes tem os seus defeitos e nem por isso deixa de ser um bom toiro muito bem Felipe Gonçalves uma lida encrescendo a marcar bem a entrada frontal batendo ao pitão contrário e referendo-se no momento da reunião batidas expressivas ao pitão contrário e toca novamente a banda da Nazaré uma banda onde se vê muita juventude este também é é um plano bonito de uma banda muito jovem a acompanhar este espetáculo magnífico que é a corrida de toiros a batida do universo e o ferro a ficar a todo alto e a pedir mais o cavaleiro aliás muita juventude é panagem hoje da corrida da Nazaré mesmo nas bancadas vemos muita gente jovem paquete do chocolateiro é exatamente o nome deste passo dobro muito conhecido pela aficiência mundial o toiro sensibilmente nos médios uma perspectiva bonita cavalo e cavaleiro agora encurtando a tal batida e encontrando o toiro debaixo do braço e o toiro obedecendo com nobreza a essa batida e depois sendo sugado no momento da reunião também com nobreza e com voluntariedade um bom toiro bom toiro até ao momento bom toiro e boa lida o Felipe é sempre muito acarinhado aqui nesta Praça de Teiros da Nazaré já este ano teve aqui um saboroso triunfo também ele não tem tido uma temporada fácil tem enfrentado ganadarias duras e certamente que a Helena Coelho daqui a pouco irá ter oportunidade de falar com ele e de perguntar que hoje se hoje teve ou não sorte com o toiro parece-me que sim parece que as coisas mudaram e para bem da festa para bem também deste cavaleiro generoso cavaleiro muito dedicado e trabalhador que parecia realmente um toiro bravo numa corrida televisionada ele esteve connosco no Montijo na corrida dos Arussi e não foi propriamente bavejado pela sorte é um toiro que merece merece todo o nosso respeito foi como já disseste é um toiro curtido nas corridas duras na dificuldade do toiro-teiro e sempre com muita abrigação o público empolgado levanta-se das bancadas para aplaudir mais um ferro de Felipe Gonçalves na sua forma de toriar com batidas exuberantes ao pitom contrário fez sinal ao diretor de corrida Ricardo Pereira para trocar de montada para terminar esta sua atuação de hoje isto foi de facto um ferro empolgante embora fuja um bocadinho às ortotropocias das regras do torei porque quando a batida é demasiado pronunciada há um descarregar da sorte ao tirar o toiro fora da jurisdição depois há o mérito do cavalo consentir para refazer e colocar o ferro e foi isso que aconteceu com emoção neste ferro estes são momentos e tempos milimétricos às vezes não muito fáceis de conseguir na exata perfeição mas já tínhamos em praça o Zidane exatamente um cavalo espetacular um palomino que o Felipe Gonçalves também diz que é da sua criação e filho do anterior cavalo Universo segundo que revela o Felipe Gonçalves portanto temos aqui uma geração de cavalos toreiros como temos vindo a dizer os cavalos e os cavaleiros neste caso têm diferentes opções para as diferentes fases na LIDE também de acordo com o estado do toiro assim se escolhem os cavalos e é vulgar no final surgiram os cavalos que interpretam outro tipo de sortes cavalos capazes de certos adornos como vemos para acabar realmente em beleza é isso que esperamos neste caso com um magnífico par de banderilhas muito bem com o mérito de ser cravado em plenos médios no centro da praça e com o toiro a ter prioridade investida e o Felipe a atacar reto um grande par de banderilhas ainda que o par não tenha ficado extraordinariamente igualado digamos assim há um gesto técnico superior do Felipe Gonçalves que vamos ter possivelmente oportunidade de rever a forma como ele acercando-se do momento da reunião e leva os braços para cima e depois empregando-se para baixo e deixando em seu sítio as duas banderilhas com que terminou esta boa LIDE esta magnífica LIDE nesta praça do sítio da Nazaresta o ambiente incomparável desta praça do sítio como referi há pouco parece que o rugir da natureza que se vislumbra aqui das falésias do sítio entra nesta praça e vibram como pouco o público aqui da Nazaresta penso que não sei se terá sido a melhor opção a ver vamos já tinha o sucesso garantido já saía em beleza e agora não sabe esperemos que sim e o Felipe é um cavaleiro que gosta de satisfazer o público e sobretudo numa noite de êxito ele que vinha lutando com dificuldades como já foi referido na sorte os toiros que lhe calhavam hoje que teve um toiro bom por diante para tentar aproveitá-lo em pleno e a conseguir mais um bom par de bandarilhas e novamente assistente ao rubro eu penso que este ainda me pareceu um pouco melhor do que o outro isto porque parece-me que resultou mais igualado ou seja os ferros ficaram mais unidos mais juntos muito bem arriscou e levou a melhor tem grande cartel nesta praça de toiros da Nazaré esperemos também que venha a conquistar cada vez mais cartel nas praças de toiros de Portugal revemos agora este último ferro muito bem numa outra perspectiva forma magnífica também como o cavalo aborda o toiro e se tira muito elegante do centro da sorte para a cara deste toiro vai Fernando Quintela do grupo de forcados amadores de Alcochete outro dos forcados que tem estado como estrela da temporada no grupo de Alcochete pegando imensas corridas e com êxito mais um brinde ao Rui Bento diretor das atividades tauromáquicas do Campo Pequeno certamente também aqui todos estes compõem todos os artistas que compõem o cartel de hoje a quererem a quererem fazer digamos se calhar um pouco de charme também para que o Rui Bento os possa ter em consideração para a corrida de gala à antiga portuguesa que irá ter lugar no dia 4 de outubro em Lisboa é também uma oportunidade esta de todos aqueles que fazem os brindes de prestar homenagem a uma figura incontornável da nossa festa tauromáquica figura de referência Rui Bento ele é responsável não só pela Praça Tores do Campo Pequeno em Lisboa integrado nesta empresa do Campo Pequeno mas também por muitas outras praças do país vamos então para a pega ver como é que se porta este toironelo 525 quilos nascido em janeiro de 2008 Fernando Quintel é o forcado da cara bonita também a perspectiva em que vemos forcado e o toiro o tal toiro preferido do maioral esperamos que o toiro venha pronto no vestido alforcado venha pronto e que venha pelo seu caminho e a direito prender aquilo que ele deu e venha prendendo todo o comportamento durante a vida e vejo pelo seu caminho tendo a cara com a nobreza enfim no conjunto realmente um bom toiro o melhor nos capotes foi sempre franco na investida ao cavaleiro e para o forcado ter também uma nobreza estreita muito bem muito bem também o Fernando Quintela porque o toiro apresentava uma dificuldade notória que não tinha uma cara muito ampla quer dizer não era muito aberto de córnea e isso também criava alguma dificuldade o forcado também é fino é elegante e conseguiu entrar na cara do toiro não exatamente da forma como gostaria uma vez que veio com um pitom entre as pernas mas ainda assim conseguiu fechar-se com toda a tenacidade e com toda a garra e concretizando uma pega dura vemos aqui a investida do toiro a pôr a cara o forcado lá está com a perna esquerda ali de fora mas a lutar muito a agarrar-se com alma e o toiro ali a fazer umas chamadas reviangas como dizem no futebol umas certas fintas a trocar as voltas aos ajudas mas a valentia e a e a garra e a alma deste bom forcado dos amadores de Alcochete a levar a melhor e a concretizar a primeira tentativa esta terceira pega da noite de resto a primeira que se concretiza ao intento inicial bem tenho comigo Jorge Barroso presidente da Câmara Municipal de Nazaré lá muito boa noite Jorge sendo um aficionado a Câmara Municipal de Nazaré costuma apoiar a festa de estudo olha de facto a relação que a Nazaré tem com a festa brava é uma relação já muito antiga aliás esta praça é exemplo disso mesmo no século XVIII a situação atual não permite grandes apoios no entanto todo o apoio que podemos dar dá-nos nomeadamente em termos logísticos e ficamos por aqui a festa brava é importante na Nazaré a relação com todo o Ribatejo a Nazaré é a praia do Ribatejo e a Nazaré também gosta da festa brava portanto há aqui uma relação muito íntima que gostamos de apoiar na medida do possível obviamente Muito bem José Cássaro sobre o que costumas vir à Nazaré já vieste muitas vezes a Corrida de Tours apoias desta opinião? Sim é verdade esta é uma praça de referência uma praça importante esta Praça de Tours da Nazaré é uma praça que mexe muito com a aficião uma praça que eu particularmente gosto muito e tenho sempre muito prazer em vir aqui às corridas É um ambiente de facto extraordinário não é só o turismo de varaneio digamos é que a zona da Nazaré o público da Nazaré é de facto muito aficionado talvez pela relação de valentia que há entre o mar e os toiros há aqui uma simbiose e o público de facto aqui na Nazaré escorridas tem um sabor especial o público sabe entender os forços dos toreiros e o perigo que eles enfrentam Perigo é o que enfrentam normalmente os forcados Helena junto a ti está um dos melhores forcados deste país um grande cabo chama-se Vasco Pinto é verdade ele é que é cabo do grupo da Autoscento Olá boa noite Vasco que comentário é que merece a atuação do seu grupo bem são dois tores distintos tiveram comportamentos muito muito diferentes primeiro toro num toro que tinha pouco sítio o focado teve alguma pressa e e carregou o toro já tarde no momento que o toro já se arrancava para ele e não conseguiu recuar e toriu ao toro na primeira tentativa na segunda tentativa penso que teve bem teve teve a alma para lá ficar era um toro chato que derrotava muito por baixo e este toro é um toro completamente diferente um toro muito nobre que deu uma grande lead em que o Fernando Quintela teve extraordinário acho que fez uma bonita pega recebeu bem o toro e teve a alma para ficar até até o final Obrigada As palavras de Vasco Pinto ele que é cabo do grupo de forcados amadores de Alcochete nesta altura também importa informar que damos por encerrado o passatempo desta noite um passatempo que dava oportunidade de se ganharem convites duplos para a Praça de Toiros de Lisboa na corrida de gala à antiga portuguesa Felipe Gonçalves é um sério candidato a estar presente no cartel desta corrida de gala vamos ver se o campo pequeno a empresa o Rui Bento daqui a pouco podem adiantar o que é que se irá passar no final possivelmente desta corrida quem serão as figuras os cavaleiros e os forcados que irão compor este cartel de uma corrida de referência no calendário taurumaki português corrida de gala antiga portuguesa uma corrida que acontece habitualmente em outubro em Lisboa aproveito também para informar que todos os aficionados que no próximo Arte e Moção vamos mostrar quatro tentativas estoicas de Marcelo loia dos forcados do Barrete Verde de Alcochete frente a um toiro de Paulino da Cunha e Silva na Praça da Chamusca no domingo em Montemora assistimos a momentos de aflição de Moção o Magazine de Taurumaquia da RTP2 que vai para o ar aos sábados cerca das 19h de Alcochete de Alcochete de Alcochete de Alcochete de Alcochete de Alcochete Felipe Gonçalves Fernando Quintela e também quadrilha do Cavaleiro Algarvio Duarte Alegrete e Cláudio Miguel está praticamente terminada a primeira parte desta corrida mas ainda vamos ter certamente oportunidade de ouvir as palavras e o comentário deste Cavaleiro que está visivelmente satisfeito vamos ver se ele vai para junto da Helena Coelho para ouvir o que é que ele pensou da LIDE já o tenho junto a mim Felipe boa noite como é que sente o Algarvio na Nazaré boa noite bastante em casa a gente da Nazaré recebe-me sempre muito bem aqui sinto-me bem como se estivesse em casa é um público muito caloroso e gostou e gostou muito de mim não sei porquê e eu sinto-me bastante bem com eles foi uma LIDE bastante boa senti-me a gosto não tenho tido muita sorte nos toiros nas corridas da RTP na verdade tem sido essa tem-me saído sempre os toiros piores e desta vez um toiro que me deixou fazer o meu tipo de torei e torear a gosto e acima de tudo senti-me a gosto e um toiro quando senti-me a gosto é bastante positivo tem sido bom desde já aproveito para dizer que estarei presente no calendário taurino muito importante que é na Feira da Moita dia 14 sexta-feira uma feira das mais importantes em Portugal e quem quiser ver-me poderá com certeza poder ver muito obrigada Filipe Gonçalves vamos agora para um intervalo aqui na praça mas também em casa mas não perca a segunda parte desta corrida de toiros vamos ter Ana Rita Manuel Telesbast e Marcos Pastinhas até já não saia daí Espetadores da RTP estamos de volta à magnífica Praça de Toiros do sítio da Nazaré para a transmissão da segunda parte da grande corrida da casa do pessoal da RTP que transmitimos em direto hoje à noite ainda vamos ter oportunidade de ver três cavaleiros Manuel Telesbastos Marcos Bastinhas e também a cavaleira Ana Rita lidam-se toiros da grandaria do engenheiro Luís Rocha e pegam os grupos de forcados amadores de Alcochete e também o grupo de forcados amadores das Caldas da Rainha embora não faça parte do cartel também contamos com a presença da Helena Coelho que já não se situa neste momento na zona da trincheira mas está no local da autoridade é verdade estou aqui no local onde senta o diretor de corrida esta noite o diretor de corrida chama-se Ricardo Pereira aliás nós ouvimos aliás vamos a muitas corridas fazemos muitas corridas mas raramente ouvimos o diretor de corrida Olá, boa noite Ricardo quais são as principais preocupações de um diretor de corrida Bom, as principais e são inúmeras todas elas relacionadas com as funções que desempenhamos começamos com um processo de algumas horas em que há preocupação com o piso da arena em que há preocupação com as não lesões durante as inspeções às rezes bem como as embolações por vezes também a conivência e o acordo entre artistas não são fáceis durante os sorteios dos espetáculos tauromáquicos portanto bem como toda a legalização do próprio espetáculo as condições do próprio cinto portanto durante o dia são imensas as preocupações que vamos tendo para que tudo corra bem para que em termos legais as coisas estejam em condições para que quem paga o seu bilhete também se sinta com ritmo portanto o espetáculo também necessita de ritmo é outra preocupação que temos para que toda a gente fique a gostar sempre de um espetáculo tauromáquico tem muito importante o ritmo em qualquer espetáculo mas não sendo tauromáquico vocês dão autorização para um ou mais ferro? sim normalmente dá-se desde que não ceda muito ali o tempo e desde que a liga esteja esteja colaborante esteja agradável desde que o touro também sirva para que tal aconteça quando não serve também não se dá portanto temos que ter um equilíbrio entre a lei a sensibilidade o gosto e também contar com o público que também paga o seu bilhete e também quer ser agradado por tudo o que se passa cá dentro também há o diretor que manda tocar a orquestra costuma ser influenciado pelo público às vezes muitas vezes pede música também acontece porque o público também como paga o seu bilhete como já referi também pode ser soberano nas decisões claro que não não só por isso e se realmente um artista que não mereça não vai levar só porque o público pede embora muita gente gosta porque anima um espetáculo mas é tida como normalmente um prémio quando funciona uma lead com a colaboração entre cavaleiro portanto é um conjunto de fatores que condicionam rapidamente esta primeira parte correu bem? eu penso que sim é bom ritmo agradável e eu penso que correu bem então vamos à segunda parte vamos a isso? vamos a isso Zé Cássio exatamente o diretor de corrida irá dar sinal para que se inicie a segunda parte desta corrida vimos aqui ouvimos as muitas atribuições que tem realmente um diretor de corrida num espetáculo tauromáquico ele que é assessorado também por um médico veterinário e muita gente pergunta qual é também o papel dos veterinários numa corrida tal como o diretor obviamente desempenha um papel fundamental porque são eles que acompanham praticamente durante um dia inteiro o desenrolar de todos os passos que antecedem o espetáculo e cuidam de todos os pormenores fundamentalmente preocupam-se com os toiros assistem à chegada dos animais avaliam o seu estado sanitário o seu terapia para ver se está tudo em condições para o espetáculo em praça já Manuel Teles Bastos padrinho de alternativa David Ribeiro Teles tirou a alternativa em 7 de setembro de 2006 na praça de toiros do campo pequeno em Lisboa é com este cavaleiro que vamos abrir a segunda parte desta corrida que como o diretor disse tem decorrido em bom nível em bom ritmo e tem sido muito agradável Manuel Teles Bastos monta o cavalo romano uma montada segura com que costuma abrir as lites na verdade é o luso árabe com o ferro Hortigão Costa filho do magicante e do mega mousetano de Hortigão Costa está em praça o escama 505 quilos número 8 nasceu em outubro de 2007 é um toiro praticamente com 5 anos de idade vamos ver o que é que a idade pode emprestar ao comportamento deste toiro para já o Manuel Teles Bastos a ver como é que o toiro investe é importante apreciar a forma como o toiro põe a cara no capote neste caso do banderilheiro João Ribeiro Curro banderilheiro de confiança da casa Teles desde há muito nesta casa um excelente banderilheiro de resto comportamento para já agradável do toiro sem grandes estranhos mas toda e qualquer avaliação neste momento é de certa forma prematura Tónio Teles com muita atenção a ver como evolui a lida do seu sobrinho Manuel é o que está a bregar com muito cuidado com muito acerto com muita ponderação este toiro escama o que agora se mostra mais remitente até agora ainda não se escamou no sentido da palavra não explodiu é bom que também não fique muito escamado para que possibilite uma boa atuação a este cavaleiro que é outro dos cavaleiros em crescente vindo a fazer uma boa temporada tudo indica que apesar da crise vai torear mais do que toreou em 2011 isto é sem dúvida um bom sinal tem uma agenda em setembro bastante preenchida pois já amanhã estará em funções em Montemoro Velho na verdade em Montemoro Velho onde a aficion se vai cada vez mais consolidando amanhã um cartel digno de uma praça de primeira categoria veja só João Moura Manuel Teles Bastos e Miguel Moura sábado pelas 17 horas em Montemoro Velho também aqui nesta praça amanhã prossegue o ciclo de novelhadas com toreio a pé e toreio a cavalo pelas 22 e 15 e para já a primeira parte está ali relativamente aos ferros compridos bem preenchida com classicismo o Manuel Teles Bastos executando as sortes com verdade e o toiro parece que começa a vir a mais o toiro muito fixo no cavalo aqui a fazer com que se demorasse a abrir as portas vemos João Ribeiro Curro e na imagem António Teles Bastos são eles que compõem a quadrilha deste cavaleiro mas amanhã haverá mais corridas José Cássio continuamos a divulgar algumas corridas para os próximos dias no dia 8 exatamente no cartacho um aliciante programa corrida das Vindimas com fados à luz das velas a presença de três cavaleiros Rui Salvador Luís Rochinol e Ana Rita aqueles que fazem parte deste bom cartel que se anuncia amanhã no cartacho também neste fim de semana que se avizinha na recuperada praça de toiros de Monforte vai ter lugar um cartel inédito com João Moura Caetano a enfrentar-se com seis toiros no dia 9 de setembro pelas 18 horas e muito bem agora o Manuel Teles Baixo neste ferro curto montando a rosa a égua-luz ao árabe com o ferro David Ribeiro Teles uma das estrelas da sua quadra apesar da sua já relativa veterania esta filha do México continua a estar muito bem nas arenas mas é caso já agora eu gostava de referir ainda amanhã vai haver um festival em Angra do Heroísmo um festival muito interessante que é promovido pelo clube da juventude de paurina da terceira onde foriam vários para os locais e o grupo de forcados da tertúlia e assim se promove a festa em terras dos Açores o que é de facto muito bonito a festa também se promove com toiros bons e com toiros bravos e este está a dar excelentes indicações pelo menos a perseguir com muita codícia com muita pata esta égua rosa de Manuel Teles Bastos cita de largo com a habitual elegância com que Manuel Teles Bastos brinda a afición portuguesa ele é realmente um exímio e quitador muito elegante a montar agora neste bonito desplante e adorno com a égua a pisar com os anteriores o estribo desta praça e depois ao estribo como manda o mais puro classicismo mais um excelente ferro do Manuel Teles Bastos como disse José Cássio muito bem no mais estilo no mais puro estilo clássico ortodoxo do torreio de entrar de frente e deixar o torre reunir ao extremo toca novamente a banda da Nazaré excelente a forma como o cavaleiro abordou o toiro neste ferro está a ser uma noite magnífica esta que estamos a viver aqui na bonita praça de toiros do sítio da Nazaré parece inspirado o Manuel Teles Bastos e tem ao que parece um bom toiro por diante bem o toiro o público a aplaudir vemos a viagem desta égua partindo a direito infletido ligeiramente ao pitom contrário abrindo o quarteio e depois saindo e rodando na cara do toiro muito bem fiel aos princípios da boa equitação comandando a égua com as pernas sem tensão de rédeas boa atuação até o momento do Manuel Teles ao sugerirmos os espetáculos que decorrem nos próximos dias não podemos esquecer aqueles que mesmo além fronteiras assinalam a presença da cultura portuguesa falamos exatamente de Agostino na Califórnia onde na próxima segunda-feira se anunciam três cavaleiros portugueses Paulo Jorge Ferreira Tiago Pamplona e Rui Lopes no interessante concurso de ganadarias e um abraço que enviamos daqui para toda essa imensa aficião que se encontra no outro lado do Atlântico esta e outras notícias destas paragens da Califórnia podem podem ser acompanhadas exatamente no site Califórnia Taurina onde se divulga e se vive nesta zona dos Estados Unidos muito a festa brava também por muita por muita influência dos portugueses e em particular dos açorianos mais um bom tour de Manuel de Alves Baixos embora a população tenha sido descaída agora montando o Rilber um cavalo com o ferro do Ivo Rochinolo um cruzado português que foi do Vítor Ribeiro um cavalo do Camões que era um cavalo muito habilidoso que tem muitos filhos a torear nomeadamente muitos com o ferro do Fonte Cabral onde este cavalo padriou para Alvonjano o Toiro continua a corresponder ainda com algumas faculdades físicas ainda apresenta a boca cerrada um toiro que está pendente como víamos nesta perspetiva do cavalo um toiro que revela fixidez isto é importante sem dúvida agora a meia praça citando de dentro para fora o terremos de dentro para fora e muito bem carregando a sorte e depois arredondando-se muito bem na reunião aliás isto são virtuos que o Monel está em baixo bem servido por esta montada do Rio muito bem muito bem mais uma atuação conseguida esta noite uma corrida que está exatamente a decorrer da melhor forma uma excelente corrida que transmitimos em direto desta praça a torre da Nazaré numa altura em que o Manuel Teles Bastos ainda não deu por terminada a sua atuação e vai tentar cravar mais um ferro o Manuel Teles Bastos foi historiado como já foi referido amanhã em Montemaro o Velho estará presente no domingo em Vila Viçosa numa corrida que tem um punho um cariz muito importante é uma corrida que é a favor da Caritas Portuguesa a organização da empresa do mestre da vida Roberto Teles exatamente no dia 9 de setembro com duas famílias de vestígio Teles e Bastinhas em confronto também do Alentejo em Monsaraj vão lidar-se no dia 9 pelas 22 e 30 dovilhos desta mesma ganaderia de Luís Rocha para quatro jovens vamos ter toureio a cavalo em Monsaraj toureio a cavalo e do bom é este que temos oportunidade de ver com o Manuel Teles Bastos lide muito positiva lide conseguida frente a mais um ponteiro da ganaderia do engenheiro Luís Rocha de uma outra perspectiva aqui de uma outra forma levando o tricórnio na mão também é bonito por este gesto técnico e artístico com o cavaleiro com a mesma mão a segurar as rédeas e o tricórnio com a tração com a tração muito toureira e com classe de Manuel Teles Bastos de novo em praça o grupo de forgados amadores das Caldas da Rainha António Cunha vai para a cara deste todo António Cunha é o forcado da cara grupo aqui entrincheirado muito na zona da trincheira vai citar de largo este escama 505 quilos nascido em outubro de 2007 mais um teuro que viajou da herdade da Machoa Conselho de Reguengos de Monsaraj António Cunha um dos forcados que pegou também na corrida que televisionámos das Caldas da Rainha e com éxito E aí Denteiro Franco A decepção não terá sido das melhores que via tutorial um bocadinho mais e mandaram a investida Denteiro Denteiro não não me pareceu ter revelado grandes complicações talvez veio com a cara por baixo ziguezagueou ali um pouco e pôs ali uma precipitação do forcado também na forma como rapidamente se tentou fechar sem a investida de estar definida e humilhada na cintura este momento que vulgarmente se designa por reunião é sem dúvida determinante uma boa reunião é praticamente meia pega se o forcado se acoplar devidamente à investida do toiro se houver toriá-lo naquela fração de segundo dobrando-se retirando os braços a tempo recuando na velocidade e no tempo certo enfim uma vasta multiplicidade de fatores que se jogam numa pequena fração de tempo mas que podem condicionar é que sem dúvida o pega como muitos dizem que pegar não é torear pode não ser aquilo que adjetivamente se chama torear mas não há dúvida que na pega é uma sorte onde existem todos os tempos do toreio o parar o mandar e o templar têm que estar inerentes para uma boa reunião e para uma boa consumação da pega que briga doutor é verdade que briga um bocado sempre a jogar tanhar para lá ficar muitas vezes fora mas sempre que briga esta pega tem que tem que dizer tem tem muito para comentar é uma fé uma pega há vários tempos o forcado está dentro está fora tenta novamente ir lá dentro e o grupo acaba por aconchegar na córnea magnífica pega esta de António Cunha do grupo de forcados das Caldas da Rainha uma pega concretizada à segunda tentativa com muito mérito com o toiro a bater forte e feio e até à falsa fé vamos rever eu diria que mais que uma magnífica pega terá sido uma magnífica atitude do forcado muito bem o toiro ali a tirar a cara e isto é muito difícil é muito difícil para o forcado se fixar na cara do toiro está completamente fora mas lá está com a mão à procura e o grupo a ajudar e é para isto que é de facto um grupo de forcados é para ajudar o forcado da cara a concretizar mais uma excelente prestação prestação de grupo de forcados desta vez das Caldas da Rainha numa altura em que se concretizou a pega ao quarto toiro da noite vamos fazer um breve intervalo voltamos já já de seguida é acabámos de ver o grupo das Caldas da Rainha à vegada e tenho comigo o cabo do grupo Nuno Tinhais olá muito boa noite esta temporada tem sido bastante difícil para os forcados não parece? tem nós sabemos que o risco faz parte tem havido algumas ilusões é de lamentar como é óbvio nós ficamos sempre tristes mas sabemos que faz parte desta nossa atividade portanto temos de estar preparados para elas muito rápidamente um comentário à pega do seu grupo as coisas hoje não nos têm corrido bem tanto a primeira como esta não foi o tipo de pega que nós gostamos de fazer nem sempre conseguimos mas vamos continuar a trabalhar e esperar já na próxima corrigir para que nos corra do melhor obrigada as palavras de Nuno Vinhais cabo do grupo de forcados amadores das Caldas da Rainha numa altura em que revemos algumas passagens dali de de Manuel Teles Bastos frente ao Toiro Escama que abriu a segunda parte desta corrida que transmitimos em direto da Praça de Toiros do sítio da Nazaré uma praça magnífico que tem um estilo neo-árabe e uma capacidade para cerca de 4 mil espectadores é como já temos vindo a salientar uma praça bastante acolhedora uma praça onde dá muito prazer ver as corridas de toiros corridas de toiros que têm lugar neste setembro taurino um pouco por todo o país no Sobral de Montagraço um cartel muito bem montado com 3 cavaleiros num excelente momento a corrida terá lugar no dia 9 de setembro pelas 17 horas e no dia seguinte mais um evento integrado no ciclo de noveadas das escolas de toreio estas são algumas sugestões que lhe deixamos para os próximos dias porque aliás quando vimos em caixa ainda há uma corrida no Alentejo em Mora aí estarão os cavaleiros Rui Salvador Tito Semedo e Sónia Matias uma corrida histórica também com toiros e fados à luz das velas também neste mês de setembro em Albufeira depois das fabulosas de verão prosseguem as novelhadas nas próximas semanas dias 13 21 e 28 na praça que comemora este ano 30 anos de existência e curiosamente o dia tradicional das corridas em Albufeira passa a ser alterado das tradicionais de quarta-feira a próxima será a quinta-feira e depois passarão a sexta-feira aguarda-se então a entrada deste cavaleiro chama-se Marcos Bastinhas Marcos Bastinhas que é sem dúvida um dos cavaleiros que mais se tem destacado esta temporada tem um toureio atrevido abordando com retidão os toiros mas também um toureio rico em adornos e que agradam ao público vai brindar Presidente pelo que a Casa do Pessoal tem feito pela festa quero dar-vos parabéns e esperar que assim continue também quero dar-lhe uma palavra pela sua classe e transparência espero que continue assim por muitos anos na festa vai por si muito obrigado 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 ao Dr. Luís Castro da Casa do Pessoal Marcos Bastinhas que reaparece hoje aqui na Nazaré depois da colhida sofrida no domingo em Montemoro Novo Marcos Bastinhas que tirou a alternativa no campo pequeno no dia 10 de julho de 2008 foi seu padrinho Joaquim Bastinhas vamos aqui a sua mãe Helena certamente nervosa não é compreensível uma vez que vai sair mais um touro para Marcos Bastinhas vemos perspectiva do touro o quinto touro da noite nos corrais desta praça de touros da Nazaré e agora aguarda-se a abertura da porta e aí está o touro chama-se Gamito 490 quilos número 10 nasceu em outubro de 2007 é mais um touro com praticamente 5 anos de idade e se a seriedade dos touros advém também por via da idade cá está então mais um touro com 5 anos para ver se este cavaleiro o Marcos Bastinhas lhe dá a volta Bastinhas que monta uma égua uma égua cruzada português chita a égua lazã que era de Joaquim Guerra um cavaleiro ali da labrujeira do oeste um animal novo na quadra do Marcos Bastinhas um touro ainda algo reservado no início desta lead um touro num tipo pouco diferente dos seus antecessores digamos assim um touro talvez mais guio com algum pescoço não tão rematado assim mas ainda assim bem apresentado grande ferro este pode ser exatamente o presságio de uma boa atuação batida ao pitão contrário e o cavaleiro ainda assim encontrando o touro em sorte e debaixo do braço para deixar o ferro vamos ver se se o Marcos tem sorte com o sorteio se este touro corresponde ao bom momento que este cavaleiro atravessa valeiro que teve uma queda muito feia relembramos o passado domingo em Montemor numa corrida muito interessante com toros pégoras que registrou-se realmente uma queda aparatosa o seu pai o seu pai Joaquim Bastinhas também que este ano já já provou o sabor amargo das quedas exatamente em Albufeira e bem bem mentalizado Marcos parece não acusar o problema de acolhida de Montemor está aqui com ganas de triunfo e disposto a triunfar aliás dissemos o ano passado em uma das últimas corridas divisionadas que tínhamos este cavaleiro bem mentalizado e com bases sólidas para aspirar a figura tem sido uma revelação mas neste momento a Helena está com o Manuel Teles Bastos que acabou há pouco de lidar o touro que abriu a segunda parte Helena Olá Manel boa noite está com a sensação de ver com o Cris acho que sim tenho que dar os parabéns ao tio Luís Rocha que foi um um touro que transmitiu um touro que tinha um fundo bravo parabéns ao tio Luís obrigada obrigado satisfeito e a agradecer a prestação do touro a agradecer ao ganadero o facto de ter enviado aqui esta praça um touro que lhe proporcionou uma boa liga aí está o Marcos com o seu toureio atrevido lutando-se e jogando-se na cara do touro em terrenos de muita proximidade empolgando e motivando este público da Nazaré este cavalo que ele monta o Palmela é um cavalo muito exuberante um cavalo com o ferro João Guedes que já tem dado excelentes provas e o touro foi recargou com raça nesta preparação um touro encastado mas penso que o Marcos lhe agrada um touro assim um touro incomodado com aquele ferro ter um comportamento digamos algo intermitente ora fixo ora não fixo no cavalo é daqueles touros que podemos transitar uma mansa encastada tem cargas violentas e depois tem atitudes de facto de não gostar de ser submetido Marcos a abordar corretamente o touro com com as devidas cautelas respeitando o touro que tem por diante aqui muito estranho este este desligado do cavalo vai doendo-se ao castigo e vai ocupando ao lado do cavalo mas sem propriamente estar fixo no cavalo não estava exatamente em sorte e por isso ocasionou esta passagem em falso o touro com dificuldade o touro algo incómodo incómodo e astro e o momento do ferro e agora foi uma sorte demasiada arriscada entrou o touro pelo todo que teve o touro dentro do mar mas eu conheço ainda assim esta atitude é louvável que ao que parece havia umas primeiras abordagens e pelo que vimos de certa forma mais prudentes do cavaleiro e essas abordagens ainda que corretas não chegavam para empolgar digamos assim e então houve a necessidade de arriscar mais de pisar outros terrenos foi o que aconteceu mas quando se arrisca também podem acontecer situações destas que é alguns ligeiros toques na montada não sendo desejáveis são digamos desculpáveis exatamente e às vezes até são louváveis pela atitude do cavaleiro aliás o caminho para ser figura do touro é este mesmo ter que ser arriscado nós nós víamos que havia aqui uma série de jovens com muitas potencialidades mas que andavam demasiado acomodados e esta temporada temos assistido de facto ao disparar de alguns toureiros desta juventude e que prometem muito e o Marcos os bastinhos está neste tempo certamente também o Marcos a querer lutar por um lugar no cartel da corrida do dia 4 de outubro no campo pequeno e por isso vai ter que emprestar muito do seu valor para que esta lide resulte em triunfo isto porque o touro não é fácil mas o Marcos além de mentalizado está bem montado este é outro dos cavalos que a Xeno tem dado nas vistas o Baltazar com o ferro do engenheiro Inácio Ramos um cavalo com muitas potencialidades e que aborda muito bem os todos o depósito induction o ophones e que vai o o O cavaleiro de recursos, não só nas montadas, mas também na abordagem aos toiros, sortes diversificadas e foi a opção agora para um ferro de violino. A opção vai novamente trocar de cavalo. Vamos ver qual a opção. Está a mudar, 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 está a mudar. Vai tentar. Vem no Cartier, com o cavalo com o ferro Sebastião Penório, o cavalo portanto com o ferro da casa, o tal que é filho do queimador. Oi Helena, tu estás aí muito junto do Joaquim Bastinhas, talvez lhe consigas perguntar as dificuldades que este toiro tem. Ele está aí mesmo junto a ti, não sei se é o momento oportuno, mas... Ele está bastante concentrado aos filhos, ao Lídia do Filho Joaquim. Muito bom. Nós somos equipados e cuidados com o toiro. Bom, o toiro é um bocadinho andarilho e não se fixa muito bem, mas ele tem vindo a crescer na Lídia e tem-se vindo a entregar e acho que está a melhorar bastante e que vai terminar em grande plano. Obrigada. Obrigado. O Marcos começou com dois ferros compridos de boa nota, passou para sortes frontais, depois optou por deixar um ferro violino e agora ainda não satisfeito e... querendo levar um triunfo na bagagem, optou por deixar dois pares de bandaria. E o público está ao rubro. É verdade. Com este final do líder do Marcos Bastinhas, bem ao estilo da casa. Sorte de seu pai, é um exímio e suportante. A reação da mãe... Satisfeita, já em plena descompressão. Vamos então para a quinta pega desta noite, em praça, o grupo de focados amadores de Alcochete. Era um exímio e suportante. um elemento da confraria Nossa Senhora de Nazaré, proprietária desta praça. Sita de largo, de muita distância, o forcado Diogo Timóteo. Bate as palmas para tentar que o touro se fixe, continua distraído, tal como se revelou na Lide. Mas este touro de 5 anos, veio dos campos da Machoa. De novo a perspectiva do forcado, elegante e garboso, citando agora de meia praça. E lá vem o touro. Meado, nobre e com um bom comportamento. Está assim concretizada a primeira tentativa, esta quinta pega da noite, por intermédio de Diogo Timóteo, do grupo de forcados amadores de Alcochete, capitaneado por Vasco Pinto. O grupo de Alcochete, que encerra aqui a sua participação no espetáculo desta noite. E temos a repetição. Uma boa pega, tecnicamente perfeita, esta de Diogo Timóteo. De uma outra perspectiva, ficando ali a fechar-se a córnea e muita coesão do grupo. Ainda de outra perspectiva, a forma como ficou consumada esta quinta pega da noite. Mas para já vamos fazer um breve intervalo. Voltamos já já de seguida. Estamos de volta à Arena da Praça Teiros do Sítio de Nazaré, numa altura em que Marcos Bastinhas se encontra a dar a volta com o forcado Diogo Timóteo. Também acompanhado pela quadrilha de bandalheiros de Marcos Bastinhas, exatamente Ricardo, Raimundo e Gonçalo Veloso. Marcos que, ao que parece, não se ressentiu. Felizmente, acolhida no domingo passado em Montemori, é aqui aplaudido e acarinhado por muita gente nova que preenche esta Praça Teiros. Muita gente nova, muitos aficionados nesta Praça Teiros da Nazaré. Numa altura em que revemos algumas das passagens da lide de Marcos Bastinhas, frente a este toiro gamito de 490 kg. É também esta oportunidade de deixar-lhe aqui mais uma sugestão para os próximos dias, exatamente na Amieira, no Alentejo, dia 15, pelas 17 horas, três cavaleiros e três grupos de forcados reunidos num grande cartel a não perder. Antes, porém, no dia 14, haverá também toiros em Moura, outra praça alentejana, onde se liderarão-se toiros de Ernesto Castro Herdeiros e pegarão em solitário os forcados amadores de Moura. Ainda no dia 15, para além da Amieira de Fortel, haverá toiros noutra terra alentejana, na Granja. Portanto, serão duas corridas à portuguesa, ou melhor, três, neste fim de semana, em terras alentejanas. Diogo Timóteo, uma altura em que Sónia Matias se encontra a autografar fotografias suas, certamente para os muitos fãs que têm aqui nesta Praça de Toiros da Nazaré. Toca o cornetim, vamos ao sexto e último toiro desta noite. Uma noite muito agradável que estamos a viver aqui na Praça de Toiros da Nazaré. Em Praça vai estar a Cavaleira Ana Rita. Ana Rita que há pouco tempo em Lisboa confirmou a alternativa. na Praça de Toiros do Campo Pequeno. É uma cavaleira de fibra e garra. Ela que tirou a alternativa a 5 de Agosto do ano passado, numa corrida TV, exatamente no Redondo. Foi padrinho de alternativa, Manuel Jorge de Oliveira. Curiosamente, ela confirmou a alternativa com esta mesma ganaderia que hoje enfrenta, do Engenheiro Luís Rocha. E monta neste momento o cavalo de Palmela, um cavalo com o ferro da Quinta do Calharis, que é filho de um célebre cavalo galã, que tinha o ferro de Vasco Freire. Em Praça já está o Monteiro, 530 quilos, número 20, ganaderia Luís Rocha, também nascido em Outubro de 2007. Mais um touro praticamente com 5 anos, e como dizia Roselito, figura do toureiro, touro de 5, toureiro de 25. Ou seja, a maturidade do touro deveria ser comatada com juventude, mas também com alguma experiência do toureiro. Não deveria ser um jovem imaturo a lidá-lo, nem um toureiro já de idade e com menos faculdades físicas. Faculdades físicas não faltam a esta Ana Rita, que é uma cavaleira que empresta sempre muita disponibilidade às líderes, muita entrega, muita garra, muita vivacidade. Vamos ver se este Monteiro vai corresponder. É um toureiro muito exuberante esta Ana Rita. Pouco feliz no primeiro ferro, mas com certeza que o seu ânimo não vai esmorcer. O dia já está muito traquejada, tem atuado muito esta temporada em Espanha, já soma 21 atuações em Espanha, com a conquista de 26 orelhas e 2 rabos. Portanto, tem metido uma boa temporada na Ana Rita. Vamos ver se consegue apresentar uma mão mais certeira, digamos assim, para a cravagem deste segundo ferro comprido. Vamos ver como é que se vai comportar este Monteiro. Um touro para já com algumas reservas, um touro que transmite alguma seriedade no olhar. tem uma mirada séria. Vamos ver como é que vai contornar algumas dificuldades que certamente se irão deparar na lida deste touro. O touro também algo pendente do que se passa na zona da trincheira. Agora a corresponder ao cavalo. Ana Rita a motivá-lo e a levá-lo na garupa deste palmela. Agora em sorte para... Esperemos deixar o ferro. Sorte à tira. E o touro a atravessar-se. Há talvez que liberar-lhe a investida, passar-lhe pelo pitão esquerdo, desabituá-lo daquele lado, para que o Ito possa chegar a bom porto. Mas até ao momento podemos já afirmar que esta corrida do Engenho do Rocha tem sido uma corrida interessante. Uma corrida encastada, uma corrida com mobilidade, com mais ou menos bravura. Todos os toros têm tido mobilidade e têm revelado casta. Têm reagido ao castigo. Ou seja, não têm havido sonsaria, digamos assim. Têm havido touros para vários gostos, diferentes matizes, mas todos eles a exigirem. Já fizemos essa referência nos últimos anos. A ganaderia Luís Rocha tem apresentado excelentes toiros, como se pode testemunhar pelas lumeações para os galardões no campo pequeno de melhor toiro e também de melhor ganaderia. Helena. Tenho comigo Marco Bastinhas, Olá, muito boa noite. Depois da acolhida de Montemores, como é que sente fisicamente? Bem, isso foi um percalço. Acho que acontece a toda a gente que anda na festa. E vim para aqui disposto e com a maior das ilusões. O doutor não colaborava da melhor maneira, mas tentei dar tudo e acho que o público ao final saiu satisfeito. Obrigada. Obrigada. Saiu satisfeito porque realmente o Marcos conseguiu mostrar argumentos para dar a volta a uma lead que não estava nada fácil. Em praça está o Asdouros. Esperemos que se revele como tal. É um cavalo cruzado com o ferro da cordelaria do seu mestre, o cavaleiro Manoel Jorge de Oliveira, o ferro Oliveira Martins. Lágeo do... Curiosamente, este cavalo, não serei bem motivo, é um cavalo que se apresenta sempre nas atuações que tenho visto da Narita, com ligaduras. Com ligaduras cor-da-rosa, a cor preferida da cavaleira, tanto nas fitas, como nas suas casacas. A Narita, no passado sábado, triunfou em Monterrúvio de La Serena, cortando duas orelhas, e na próxima semana, também no próximo sábado, atua em Zalameia de La Serena. Aliás, tem sido grande também a atividade dos toureiros portugueses, nomeadamente cavaleiros, em praças de Espanha. E João Moura Júnior, por exemplo, também no passado sábado, triunfou rotundamente numa feira importante, na feira de Palência, cortando duas orelhas e seguindo em ombros. Hoje, atuava em Camarma, no sábado, no Montijo, Montijo de Badajoz, domingo em Castoera, segundo em Alcaniz, e quarto em Sangüenza. Portanto, uma agenda muito preenchida do João Moura Júnior em Espanha. Bonita esta perspectiva que nos dá o nosso realizador, Manuel Rosa Pires, ali da zona da trincheira, mostrando todo o envolvimento, o touro, o cavalo, o cavaleira, nesta simbiose bonita e magnífica que nos oferece também a taurumaquia. O touro aqui vê-se a forma como se adianta na sorte, como se atravessa e como toca ligeiramente na montada. Este parece ser o touro que revela um comportamento mais condizente com a idade. O touro mais reservado, mais... mas continua a ter mobilidade, a ser um touro interessante até para as dificuldades que vem ao touro. E toca a música da Banda da Nazaré. Vemos este último ferro, talvez o mais conseguido até agora da atuação desta cavaleira. Parece-se estar agora a superar as dificuldades. Agora um pouco mais pescado. alguma irregularidade, mas muita entrega. Com a Ana Rita há muita alegria sempre. Não há tempos mortos. foi trocar de cavalo. Vamos ver qual o que traz para terminar esta sua passagem pela Praça Teiros da Nazaré. Conta agora com a prestação dos seus banderilheiros. Esta noite a quadrilha completa por Joaquim Oliveira, Joaquim Almeida e João Ferreira. estes dois últimos banderilheiros praticantes. A cavaleira que monta o Vargas e a não conseguir deixar o ferro. O Vargas é um cavalo espanhol e o seu nome poderá indicar que ou é de homenagem ou teve origem no regionador António Inácio Vargas. agora uma escorregadela e depois uma punida espetacular e a Narita atirada para dentro das tábuas mas felizmente não passou nada. aí está com a sua garra habitual a cavaleira a montar-se mesmo na arena aí está mérito e valentia momento aparatoso e que podia ter sido complicado o violino a ficar e depois rematando por dentro vemos aqui o cavalo a escorrer e o toiro a arremessar a Narita para dentro das tábuas momento de emoção para apimentar este excelente espetáculo que tem sido esta corrida da Nazaré muito mérito também desta cavaleira a não se resignar a não revelar medo mas sim muita coragem novamente determinada para poder abordar este toiro complicadote o monteiro da ganaderia de Luís Rocha parece que ensai um outro ferro em sorte violino desta vez um ferro de palmo a exigir outra disponibilidade física da cavaleira algumas voltas até que o toiro se deixe abordar na distância certa não está fácil conta agora com a prestação do Joaquim Oliveira tirando o toiro ali da zona das tábuas que estava a fechar muito a passagem deste cavalo Vargas a tentar um ferro de violino há que também não exagerar na velocidade um pouco mais complicado não obriga que o cavaleiro se arrime mais para chegar lá com o violino quando o ferro é de palco e não chegar lá algumas dificuldades em conseguir deixar este ferro vamos ver se a opção vai ser outra complicada a todos os níveis ali deste toiro Ana Rita e parece-me que agora está a lutar também com algumas dificuldades amontadas o Vargas este cavalo Luísa Esquícia parece desconfiado depois da escorrega dela não deixa chegar tanto ao toiro mas muita valentia e muita determinação da Ana Rita agora sim parece que estão gravados os derradeiros ferros desta corrida dois ferros de palmo em sorte de violino por esta cavaleira que vemos na imagem Ana Rita a varela dirigindo-se à bancada solicitando os aplausos do público vamos então para a última pega da noite em praça vai estar o grupo de forcados amadores das Caldas da Rainha vamos ver como é que se vai comportar este toiro na pega para a cara vai o forcado Francisco mascaranhas alguma demora tentarem colocar o toiro para a pega para a pega e vamos para a última pega da noite em praça o grupo de forcados dos amadores das Caldas da Rainha capitaneado pelo nome de Alguinha para a cara vai Francisco mascaranhas Francisco mascaranhas é enfocado da cara vai tentar concretizar a pega ao sexto e último toiro da noite o terceiro do grupo das Caldas o grupo das Caldas que pegou o segundo à quarta tentativa o quarto toiro à segunda tentativa esperemos que à primeira consiga pegar este Monteiro por sua vez os amadores de Alcochete concretizaram a primeira pega à segunda tentativa depois as duas restantes à primeira excelente esta perspectiva que vemos perfeitamente o enquadramento do focado da cara do toiro e também do grupo o grupo encostando-se às tábuas dando todas as vantagens para que o focado possa viajar algum tempo em solitário digamos assim sem ajudas carregadas na cara do toiro vamos ver não é surpreendente o comportamento do toiro do toiro muito bem o toiro veio a medir a apalpar aqui tiveram um fato aquilo que referia há pouco os três tempos do toiro parar isto é reduzir a investida do toiro mandar nela o toiro encerrelhou o focado foi sempre mandando e depois templou até o toiro meter a cara está assim concretizada a última pega desta noite à primeira tentativa revemos aqui focado a mandar o toiro a vir encastado e com raça ali também a bater mas o grupo a fechar muito coeso muito coeso o grupo das caldas mas penso que neste momento é a altura de podermos ouvir a opinião da Ana Rita vamos sim ela está aqui comigo Ana Rita depois daquela queda não te faltou valentia e coragem para voltares logo a seguir à arena não foi uma queda um bocado parva eu vi que o toiro aqui estava no terreno dele e vi que ele ia apertar e eu passei mas não hesitei e passei mas o problema foi que o cavalo escorregou e caiu qual é a opinião geral a tua lista numa coisa geral penso que a lista foi positiva tive bons ferros curtos e o toiro transmitia num momento e apesar deste percalço penso que foi uma liga positiva então dar a volta obrigada ok vamos ali está assim a chegar ao final esta corrida de hoje uma grande corrida que transmitimos em direto desta bonita praça de toiros do sítio da Nazaré a Narita recolhe nesta altura os aplausos do público está em praça juntamente juntamente com este forcado chama-se Francisco Mascaranhas ainda ainda na companhia de Joaquim Oliveira Joaquim Almeida e João Ferreira são estes os três banderadeiros que compõem a quadrilha da cavaleira Ana Rita Esta noite o serviço da embolação esteve a cargo de Carlos Simões e José Alcaixão Os campinos foram Joaquim Silva e Gabriel Silva cabrestos da Casa Agrícola de Herdeiros de Manuel José da Úrsula Podemos também confirmar e foi uma informação que nos chegou aqui ao nosso local de reportagem que ao que parece ainda não está completamente fechado o cartel da corrida de gala antiga portuguesa mas existe já a garantia de que Felipe Gonçalves está nesse cartel mas para já é é o momento adequado para sabermos como é que o ganadeiro aquele que enviou os toiros para esta corrida sentiu e viu o comportamento dos seus animais Helena Ele está aqui acima na barreira a assistir-se esta carreira do engenheiro Luís Rocha Olá muito boa noite satisfeito com os toiros que trouxe esta noite sim assim 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 não foram tão bem como eu esperava saíram alegres eram para divertir o pessoal mesmo assim qual foi o seu toro preferido terceiro o que é foi o mais bravo foi o mais bravo mais bravo deu mais emoção como é que sente qual é o nervosismo de um ganadero a assistir-se a como é que sente qual é a emoção e o nervosismo que sente um ganadero a assistir a uma corrida com os seus todos é alegria é alegria é festa não é é verdade muito obrigada palavras do engenheiro Luís Rocha bem eu despeço-me por aqui por acaso encontro-me consigo amanhã na eleição das 7 Maravilhas Praias de Portugal um programa que não vai perder a perder José Cáceres a verdade também não podemos perder os momentos finais desta corrida de hoje numa altura em que a Ana Rita está a dar a volta Dr. Vasco Lucas que balanço em termos globais é que podemos fazer do espetáculo desta noite olha para já e como referimos em termos ganadero foi uma corrida muito interessante a corrida teve uma habilidade com mais ou menos bravura mas teve uma habilidade pôs as suas dificuldades para os toureiros e portanto eu julgo o ganadero não estará totalmente satisfeito como referiu porque o ganadero é sempre mais exigente mas em termos de público foi uma corrida que transmitiu e sobretudo teve um ponto que eu julgo nunca é de mais focar é que hoje estamos exigindo demasiado ao touro de lido estamos exigindo um peso que não está de acordo com a sua raça um volume também que é contra a natura e esta corrida veio harmónica veio equilibrada e o resultado viu-se uma corrida com mobilidade em termos de cavaleiros depois vimos aqui toureiros com abnegados a darem o seu máximo a lutar pelo triunfo e há aqui atuações de facto muito positivas normalmente destes três jovens que estão este ano a dar mais cartas o Manuel Teles Baixo o Marcos Bastinhas e o Felipe Gonçalves são de facto estas atuações como não deixou os creios por mãos alheias a Sónia Matias nem o Marcos José e a Ana Rita continua com uma vontade indómina de progredir arrima-se todos os dias é alegria na praça enfim boa presença dos forcados eu julgo que foi uma corrida positiva e com este contributo extraordinário que é este público da Nazaré da forma como vibra como se entusiasma como transmite aos toureiros esse sentimento eu vi humildade nas palavras do Ganadero mas também todos nós concordámos com o touro da corrida realmente o terceiro touro sem dúvida nenhuma foi um touro bravo foi um touro bravo e o touro que que era o eleito pelo pelo maioral o Carlos Fernandes ele que disse logo no início desta corrida que o touro da corrida iria ser exatamente o terceiro a ser lidado da nossa parte é tudo estamos a chegar ao final desta noite desta grande corrida que transmitimos em direto desta bonita praça do sítio da Nazaré marcamos encontro para o campo pequeno no dia 4 de outubro boa noite do sítio da Nazaré do sítio da Nazaré oi 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 o